Vamos falar de trabalho, então? Claro! Você está precisando de um emprego, está procurando um emprego. Vamos falar do currículo, que é muito importante, né? Sua carta de apresentação. Como apresentar um currículo bacana, né? Como se apresentar em uma entrevista de emprego? Tanto para quem está à procura da primeira oportunidade, quanto para quem está desempregado, né? Nesse momento. E olha, para falar sobre esse assunto, sobre esse tema, dar dicas importantes para você, como se trajar, de repente, numa entrevista. O que falar? Mulheres, mulheres, vai com roupa justa? Vai com uma roupa mais longa? Tudo isso a gente vai discutir agora. E olha, convidamos uma especialista no assunto, hein? A Línea Mariano já está aqui no estúdio, especialista em pedagogia empresarial do CIE. Você pode participar também desta entrevista, deste bate-papo com perguntas, tá bom? Você que está em casa, está assistindo o Balanço, você pode ligar para 2139-12-1268, tá bom? 2139-1268. Você está com alguma dúvida? Está à procura do primeiro emprego? Recolocação? Então, o momento é agora para tirar a sua dúvida, tá bom? Aline, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação, ter atendido a produção do Balanço Geral. E para falar desse tema que é muito importante, né? Que é o emprego. Eu queria que a gente começasse, né, esse papo nosso, falando o seguinte, como fazer um bom currículo? Eu escrevo muita coisa? Pouca coisa? O que que eu faço? Olha, tem um ditado que diz que o menos é sempre mais, né? Sempre mais. Isso vale também no caso do currículo. O currículo é essencial, todo profissional tem que ter, mesmo aquela pessoa que não tem aquela experiência profissional tão extensa. A procura, de repente, do primeiro emprego, né? Do primeiro emprego. E a gente, as pessoas pecam muito nesse sentido, né? Às vezes, não ter o currículo. Hoje, nós temos a tecnologia, então, um currículo por e-mail, ele vale muito mais, às vezes, do que aquele currículo impresso. E ter um bom currículo é essencial. E, às vezes, as pessoas acabam pecando, né, colocando alguns elementos que não combinam com o currículo. O ideal... Por exemplo, o que que não é legal custar no currículo? Foto, se não necessário. Foto, se não necessário. Número de documento pessoal. E as pessoas insistem ainda em colocar esse tipo de informação. Capa no currículo, né? É algo necessário. Será colocar uma capa? Às vezes, você gastar um dinheiro para você fazer uma capa? Porque também tem essa... Isso que é importante. Às vezes, a pessoa está desempregada, né? Então, como que a gente pode fazer um currículo que pode estar moderno, adequado ao mercado de trabalho e, principalmente, que me garanta essa primeira boa impressão? É verdade. E não também colocar coisas que você não faça, né? Exatamente. Porque, de repente, vai para uma entrevista lá. Uma dinâmica. Uma entrevista... Você fala inglês, espanhol, francês e alemão. No momento da entrevista, vai ser pedido isso. Olha, nós já temos, assim, notícias de casos. Ah, você fala inglês? Que bom. Então, nós vamos conduzir a nossa entrevista em inglês. E aí, ser verdadeiro é importante, ser fiel ao seu perfil profissional. É evidente que você precisa, sim, de se mostrar mais positivo, mas você não precisa de mentir para isso. Exatamente. Então, saber colocar as informações nesse documento é fundamental. Porque, até algumas vezes, as pessoas não irão conhecer a pessoa naquele momento. Você deixa um currículo para análise e aquele papelzinho vai ter que te representar no meio de outros, de vários. Por que será que aquela pessoa tem que chamar você para a entrevista? É verdade. Olha, uma coisa importante também que a gente tem que levantar. Olha, o telefone está no seu vídeo, 2139 1268. Se você tem dúvida, pode ligar para a nossa produção. A gente pergunta para a linha, que ao vivo você já tem a resposta. Uma coisa importante, estou à procura de um primeiro emprego, não tenho experiência, mas tenho muita vontade de fazer, de trabalhar, de realizar. Tem que deixar isso muito claro, né? Tem. E qual vai ser o seu diferencial, os seus cursos extracurriculares, a maneira como você tem participado da sociedade, mesmo que você não trabalhe, que você nunca tenha tido um trabalho formal? Nesse momento, ainda mais na nossa cidade, que tem uma oferta muito grande de cursos, palestras, onde as pessoas não precisam de gastar dinheiro. Esse tem que ser o seu foco. Vale essa dica para os jovens também? Olha, olha, Maria da Boa Vista ligou para a gente agora, para a nossa produção, a primeira pergunta. Maria da Boa Vista, de 43 anos, né? É isso? É isso? Ela quer saber, ela quer saber o que o mercado está exigindo para aquela pessoa que já está, que já tem mais idade, com mais de 40 anos. O que o mercado pede de uma pessoa, de um profissional como este? Atualização constante. Isso vale principalmente para as pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho e que já passaram dos 35. Atualização, formação acadêmica. Uma pessoa que chega aos 40 anos tem que ter uma formação consistente. Então, ela tem que ter um curso, principalmente em nível superior, a graduação mais alta que ela conseguir. Ela precisa de estar atualizada, conhecimento em informática e também habilidades atitudinais. iniciativa, postura, apresentação pessoal. Então, essa dica é para aqueles que estão com mais de 35. O seu diferencial tem que ser a sua formação acadêmica. Perfeito. Olha, está vendo? Dicas como essa, a gente vai continuar aqui no Balanço Geral com a Aline. Vamos continuar no Balanço Geral com a Aline. Você está procurando seu primeiro emprego? Fica ligado, está bom? A gente vai para essa notícia agora. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Você que está em casa pode ligar, 2139-1268 e tirar suas dúvidas. Vamos agora voltar às vagas de emprego. Você que está ligado no Balanço Geral, a Aline já está aqui comigo, está aqui no estúdio, para a gente conversar sobre vagas de emprego. Como se portar... O papo agora vai ser o seguinte. Você vai para uma entrevista? Aline, como que eu devo me portar em uma entrevista com um RH, com um diretor, com um gerente? Mulheres, mulheres. Antes disso, antes dessa resposta, atenção, fica ligado aí no Balanço, hein? Antes disso, a gente vai oferecer para você agora vagas de emprego em toda a região. Confira. O Hospital de Aracatuba tem uma vaga para auxiliar de manutenção com conhecimento em tapeçaria e quatro vagas para operadora de telemarketing. Os currículos devem ser enviados para a rua Vandelcoque, número 2606, no bairro Roseli, em Aracatuba. O frigorífico de Votoporanga contrata auxiliar de enfermagem, auxiliar financeiro e auxiliar de faturamento. Os interessados podem encaminhar currículo para a Avenida Emílio Arroio Hernandes, número 3.299, no bairro Pozo Bom, em horário comercial. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Presidente Prudente tem vagas para auxiliar geral. Os interessados devem se dirigir no Balcão de Empregos, que fica na Avenida Joaquim Constantino, número 1000. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. O telefone para mais informações é o 18-3918-4200. Meu Deus! Olha aí, estamos de volta, tá vendo? Só quantas vagas! Agora, vamos falar de uma coisa que é o seguinte. Como se portar, no momento de uma entrevista, a mulher, a menina, né? Como é que ela vai? Ela vai com uma roupa justa, decotada, muito maquiada. Como é que deve se portar uma mulher, uma garota, numa entrevista de emprego? No primeiro momento, tem que ser feita uma pesquisa do local que você vai fazer a entrevista. Isso é fundamental. Por quê? Às vezes o ambiente permite um tipo de roupa um pouco mais casual, às vezes muito formal. Então, essa pesquisa inicial, e vale a diquinha da internet, que pode ajudar muito a gente nesse momento, você faz aquela pesquisa inicial. Mas vamos lá. As meninas, as mulheres, prefiram sempre roupas formais. O que significa isso? A calça do que a saia. Ah, sempre a calça é melhor do que saia. Geralmente as mulheres são as que mais erram nesse momento. Ah, é? São. Muitos acessórios. Muita roupa, às vezes muita maquiagem. Um brinco muito grande. Um brinco grande. Gente, temos que ser discretos, né? Mas a gente também não pode passar desapercebido. Então, nada de você ir à entrevista, se apresentar à empresa com aquele rostinho de quem acordou pela manhã. Uma maquiagem leve, né? Leve, principalmente aqui na nossa região. Calor, não tem necessidade de exagerar na maquiagem. Chega lá derretendo. Não vai causar uma impressão de maneira alguma. Então, a maquiagem tem que ser leve. Um brinco pequeno, um batom, que é essencial, uma roupa de preferência. Como a sua, uma blusa, por exemplo. Isso. Sem decote. Um ótimo exemplo. De manga. Nada de mostrar a barriga, piercing, tatuagem. Tudo isso você vai esconder.